Música Não dou moleza, m****s, não dou moleza, m****s, não dou moleza, m****s, estou preparada pra enfrentar o Pantela e seja um, m****s, não dou moleza, 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 m****s, estou preparada pra enfrentar o Pantela e seja um, m****s, não dou moleza, 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 m****s, estou preparada pra enfrentar o Pantela e seja um, m****s, não dou moleza, m****s, estou preparada pra enfrentar o Pantela e seja um, m**** Fluta ardente, sei lá que muda de faixa pra encarar melhor o talento Dizes que falta de oportunidade e por isso não ficas à frente do mar J.J.J.C única com força e aparência Mesmo com brancas encontras barreiras Trovo com bastante delicadeza por isso me chamam de baronese Não vejo gaja que mexe comigo sem vaca na mão Não gera palavras, está de D.D. porque não sou tua brada Por isso, maniga, evita a palavra Comigo não tenta tomar muitos fatos Tô diga a correr, mas não chava uma mesa Porque eu faço o possível do jeito impossível, impossível Tenho cura a nível Não dou moneza, niggas Não dou moneza Estou preparada pra enfrentar a pantila e sejam niggas Não dou moneza, niggas Estou preparada pra enfrentar a pantila e sejam niggas Não dou moneza, niggas Estou preparada pra enfrentar a pantila e sejam niggas Não dou moneza, niggas Estou preparada pra enfrentar a pantila e sejam niggas Jesse da quem tudo é sempre disponível Pertenço à gangue da turma de maio Mô nigga, não dou moleza O meu sacrifício colho o benefício A vida dá o corte e não for por aqui Gosto da de Deus e de todos os meus niggas Se eu revivre a mim, é preço baixo Não tem como nigga, esquece esse mal Jesse no mic, o izinastei Mas faz a duca maniga sana Todos debucham de mim, não sou nem aí Por isso desista, porque confas Se você não consegue, nigga, desista Sou celebridade na boca das rapóias Estou sempre em cima A celebra não dá moleza Não dou moleza, nigga Não dou moleza Estou preparada para Enfrentar o quien te la sejam Ficou me nessa merda Não dou moleza, nigga Estou preparada para Enfrentar o quien te la sejam Júlio Jala, vem que a mão negatitas Aí é negabilíria Principal do coração Júlio